Eu acho muito significativa a casa de Elza Bercó. É uma casa que tem quatro pilares de tronco de árvores. Não um tronco de árvore botado como se fosse uma decoração. Esse tronco foi calculado pelo Artigas para resistir à pressão da estrutura de concreto que ele suportava. E isso foi possível para o Artigas fazer porque, ele mesmo diz, quando entrou na construção civil um material que faz um isolamento interessante entre o pilar e a cobertura. Então, ele põe neoprene, que é um material recém-chegado para essas finalidades, e que, então, o Artigas absorve de imediato e põe na casa de Elza Bercó. Bom, tem esse aspecto, vamos dizer, técnico ou tecnológico. É um detalhe muito importante porque é a forma de a cobertura conversar com o pilar sem que os dois tenham o mesmo material e que permite fazer com que haja, portanto, uma independência muito importante entre o pilar e a cobertura. E, em termos de obras residenciais, por isso que eu acho que a casa Elza Bercó é muito importante, ela começa a sair da planta mais conhecida do pensamento moderno. O Artigas já põe os pilares de uma forma totalmente diversa e implanta a casa sem, a meu ver, a rigidez que o modernismo colocava.